Há que jogar o Tretas e Caretas, mas antes do nosso Filipe jogar o Tretas e Caretas, eu quero dar as boas-vindas ao nosso programa, a Maria e a Flor do Masterchef Júnior. Vamos lá. Lá vêm elas. As nossas chefes. Bem-vindas. Muitos beijinhos, muitos beijinhos. Agora vamos dar mil beijinhos, anda cá. Beijinho, minha querida. Bem-vindas ao programa. Obrigada. Um aplauso para as nossas meninas, que são lindas e talentosas, acima de tudo. Ora bem, muito bem-vindas ao nosso programa. Vocês as duas têm 11 anos. Já tenho 12. Já tens 12? Não, tenho 12. Eu tenho 13. Mais ou menos. Vem aqui para este lado. Vem aqui. Aqui ficou melhor. Ora, muito bem. Maria e Flor. A Maria tem, assim, uma personalidade, assim, apaixonante. Não é? Diz assim aquela personalidade. Como é que foi a participar do Masterchef Júnior? Na minha opinião, foi a melhor experiência da minha vida, pois fiquei a conhecer um bocadinho mais. Tem melhor experiência da tua vida? Não, tem 12 anos. Claro que foi. A segunda foi o Apanha. Vês? E a terceira? Não, não. Agora esta vai ser a primeira. Esta vai ser a primeira. Eu fui melhor experiência da minha vida, pois eu juntei duas coisas que custava muito. Eu gostava de ter uma relação com as câmeras e foi a oportunidade de eu a ter. E também gostava muito de cozinhar, então juntei as duas e deu nisso. Deu magia, não é? Isso. Já a Flor. A Flor eu nem sei como é que tu tens tempo para estar aqui connosco, porque tu tens tantas atividades. Ela é esgrima, ela é kickboxing, ela cozinha. É fácil. Como é que foi participar no Masterchef? Foi uma das melhores experiências da minha vida também, se não há. Foi assim fantástico. Eu também já criei na primeira edição, mas quase não deixaram. E depois, foi na segunda, eu também... Na primeira edição tinhas o quê? Nove? Quantos anos é que tinhas? Eras muito novinha, por isso é que os pais não deixaram. Não sei, também porque é muito cansativo estar a fazer tudo. Claro. Mas eu acho que foi ótimo, porque eu acho que era pequenina. Então o que é que és ver? Eu quero ser atriz. Eu dizia, uma profissão para cada dia da semana. Agora não. É atriz. Então diz lá, profissão para cada dia da semana. Não, agora é só atriz. Agora é só atriz. Olha o que é que vocês cozinham agora. Só era tudo. É tudo. Massada de peixes. Massada de peixes? Tudo o que é sobremesas? Tu é das sobremesas? Bom, se calhar começamos com o peixinho e depois passamos às sobremesas. É, é muito fantástico. Pode ser. Vocês já sabem o que é que estão aqui a fazer? Vocês vieram ajudar o nosso querido Filipe Vargas a jogar, aliás, o Tretas e Caretas. Que é assim, um género de telefone estragado, mas com caretas. Ok. Mas olha, já vos expliquei isto tudo antes. Ok. E vamos passar à música.